Clique Tá, mas se ele não tivesse quebrado, eu chegaria lá Eu sei Foi por isso que eu confiei aos lobos Ela foi a única mãe que ele conheceu Vem, vamos brincar Eu não tô com vontade como um rio que viaja pela floresta A vida na selva é uma odisseia A chuva Tem uma pedra, é minha pedra, minha pedra, ninguém toca na minha pedra Outra pedra do... Agora, caçar a beira do rio estava proibido Porque pela lei da selva, beber é... Bom, comporte-se Tá, tá bom, posso ir agora? Leve seus irmãos Desculpa, foi mal Eu fiz sem querer Mowgli Mas... Eis a minha promessa Mas a promessa de Sherry Khan Não deveria ser Por favor É melhor eu ir Ele é meu filhote Sabíamos que este dia chegaria Nós somos a única família que ele... Meu filho Eu gostaria de dizer que os lobos poderiam ter enfrentado... Baguera, eu não conheço os homens Mas vai Os elefantes criaram esta selva Pelos sucos que eles fizeram com... ...por um tigre Só os homens podem protegê-lo agora Lá para o norte, onde o céu brilha à noite Encontro você no caminho Baguera, não vou dar nem mais... Corre, Mowgli Por que ele... O filhote de homem deixou a selva A vença entre nós E, mais importante Estamos em paz Desse jeito, eu expliquei tudo direitinho Eu só pedi uma co... 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 Vamos lá. Eu não quero problemas. Imagina. Quem é você? É. Eu sei de onde você vem. Viajam. E quando viajam, suas cavernas brilham. Quem é esse? O viajante. Não antes que ele o queimasse com o toque da flor vermelha. Pode ficar comigo se quiser. Novo herói favorito, o grande Baloo aqui, estava justamente passando na hora. Eu posso morrer se cair lá de cima. Qual é? Ei. Ele vai sair correndo. Esse aqui não vai não. Assim que os macacos sentem as picadas, eles se mandam. Não dá pra vocês calarem a boca. E aí, garoto. Tô vendo que você tá curtindo muito fazer isso. A gente se confunde. As fêmeas picam, sim. Bota um pouco de mel que passa logo. E tô vendo que preciso da sua ajuda. Olha, se você ficar por aqui... Não dá. Eu tenho que ir pra o dedo. Conheço esse cara, claro. Sabe qual é o problema dele? Ele sempre... O que é isso? Uma canção sobre a boa vida. O que é... Isso é um monte de regra. A flor vermelha não parece tão ruim. Sei. Solta a... De novo, dando ouvidos a esse bagueira. Ei, ele é meu amigo, tá? E se tivesse um cara como eu pra te orientar? Você diz que quer ir pra aldeia com os homens pessoalmente. Fechado? Só... Vocês sabem como o pássaro cuco sobrevive? Venho. Hora de dormir. Entendi. Entendi. É sério, somente o necessário. Por isso é que essa milho... Assim é que eu vivo. E melhor não há... Sobe nas minhas... Sério? Essa é novidade. Ursos preguiçosos de trabalho. Tem mais longos e fortes. Viu como ficaram fortes? Você não aprendeu nada que Aquila te ensinou. A selva não é lugar pra esses... Eu não como mel. Não tem problema. Eu como mel. A gente... Quem ele é? Você não entende. O menino está em perigo. Você e os homens. Por favor, Paulo. Você é o único que ele ouve. Foi bem legal aquilo lá que você fez. Agora eu não acho, não. Vem pra outro lugar. Aqui. O inverno já... Quero que você e seu amigo vão embora. Same daqui. Meus olhos para o alto Estou indo, estou indo Você, filhote de homem Ávore Prove Eu posso protegê-lo e isso tem um preço Eu não tenho nada E é essa coisa que você pode me dar Por favor, me deixa embora logo Você vai ver O que eu vou fazer Vou me dar bem na escuridão Ah, como será maravilhoso Licencinha Oi, galera Ei, peraí Peraí, gente Dá pra ver, galera? Eu escatei o Futun aqui, ele dá pesada Mas não é só o lance do nós somos feras Vou voltar pro Alcateia Vou voltar pro Aquila Aquila? Poxa, após a razão O que? Que o Aquila morreu? Vamos Mãe, onde que houve? A flor vermelha Entre Aquele é o Morg E em que se tornaria? Foi a coisa mais estúpida que poderia ter feito Agora você não Rebelem-se, todos vocês Querem se colocar entre mim Um filhote de homem Nooo Wait No A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL